O projeto nacional com quase 50 cidades parceiras no estado de Minas Gerais pretende atender mais de 3 mil famílias em condições vulneráveis é o projeto Relba Hoje em Governador Valadares, uma reunião alinhou a entrada de outros municípios na iniciativa A reportagem está aqui, pode balançar Governador Valadares foi escolhida pela segunda vez a cidade sede para a reunião da Relba, a rede brasileira de bancos de alimentos Em Minas, 46 municípios fazem parte do projeto que prioriza as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social A gente compra esses alimentos de agricultores, da agricultura familiar, dos agricultores pequenos e distribui entre as famílias carentes do município E quando tem um volume muito alto, esse município que tem esse volume não pode doar para outro município que ainda não tem um termo adesão Então é uma articulação entre bancos, é uma ajuda entre municípios para combater a fome e assim a gente vai evoluindo Discutir estratégias de como suprir a demanda de famílias carentes tanto da renda quanto da comida no prato O Banco de Alimentos articula pessoas ligadas à agricultura, conselhos e instituições para promover mais integração social em resposta à fome O conselho é a segurança alimentar e nutricional desenvolvida para as políticas públicas as cidades que querem aderir, se adequar ao combate à fome e com isso Valadares, com essa entrada agora no CISAM é um passo muito importante no combate à fome para se desenvolver as políticas públicas voltadas para a área da agricultura onde necessita desse respaldo Instituições e famílias cadastradas na rede recebem o apoio desde o ano de 2014 Governador Valadares é referência e responsável pela transferência de recursos a mais de 3 mil beneficiados E em Valadares, nós trabalhamos aqui com o Banco de Alimentos já instituído e implementado em 2017 passou por um processo de reestruturação e de 2017 até 2022 nós temos um acumulado de 380 toneladas de alimentos arrecadados e doados O Banco de Alimentos faz a coleta também dos produtos de supermercados que são doados da produção da agricultura familiar incentiva também a produção da agricultura familiar com recurso via do PAA que é onde compra do produtor rural e faz a distribuição para o Banco de Alimentos E todo esse alimento passa e todo esse cadastro é feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social em um trabalho política pública intersetorial com a Secretaria de Agricultura A Rede Leste de Banco de Alimentos beneficia o pequeno produtor rural porque os recursos que são enviados pelo governo federal fazem a compra dos materiais produzidos pela agricultura familiar daí então disponibilizados nos bancos de alimentos nas grandes cidades Como é que esse processo, vocês vêm acompanhando isso há vários anos como é que está a situação da nossa área, do nosso terreno, do nosso meio ambiente? É, nós fizemos, sempre acompanhamos o IMET que é as informações oficiais climatológicas que é o Instituto Nacional de Meteorologia e pegamos alguns dados e analisamos e verificamos que num período de 30 anos nós tivemos aqui na região do Médio Rio Doce um aumento da temperatura máxima média uma redução do total de chuvas anual uma redução da umidade relativa do ar uma redução de dias com chuva e chuva mais intensas típico de ambiente que inicia um processo de desertificação nós ainda não estamos nesse processo mas o próprio mapa que é desenvolvido pelo órgão federal que avalia a questão de desertificação no país nós já estamos quase na área de borda do processo de desertificação então se a gente não tomar nenhuma providência realmente a tendência nos próximos anos eu diria próximas décadas porque é um processo que não acontece da noite para o dia realmente a nossa região pode ser englobada dentro da área de desertificação sim, ou até de pré-desertificação O evento promove a adesão de novos municípios parceiros à Rede Leste de Bancos de Alimentação O prefeito de Itaparuba, cidade com quase 3.100 habitantes busca atender quase 300 famílias em situação de risco Hoje nós temos 283 famílias atendidas pelo CRAS e essa situação do Banco de Alimentos vai ser de extrema importância para a nossa população Hoje vocês têm uma zona rural também que produz muito às vezes nem consegue vender e comercializar tudo que é produzido na zona rural Exato Nós temos produtores lá em número suficiente para estar fazendo, produzindo esse tipo de alimento para ser distribuído para a população E hoje o grande problema dos nossos produtores é não ter para onde vender E hoje o dia